Senhores vereadores, 17 horas e 15 minutos, estamos entrando na ordem do dia. Solicito a presença de todos os vereadores que estão na casa, porque venham até o plenário. Ressaltamos novamente a falta justificada do vereador Rufa por questões de saúde. Para quem interessa, ele já está bem, está em casa. Estamos na ordem do dia 17, horas e 16 minutos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos que estão na ordem do dia para a votação e apreciação desta casa. Senhores vereadores. Em discussão e votação, projeto de lei nº 122 de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber doação com encargo diária para os fins que especifica. Aparecer coletivo entre CCJ, CFPC, CPDUI, CCCDH. Favorável. Relator, vereador Márcio Patucci. Está aberta a discussão, senhores vereadores. Encerrada a discussão. Está em votação. Presidente. Pois não, vereador. Para que a comunidade possa acompanhar e saber do que se trata, esse é um projeto que trata da compensação ambiental pela construção do shopping Bourbon, aqui, logo aqui em frente. É um acordo que foi firmado com a promotoria ambiental, com a Secretaria Municipal de Manambê, de Prefeitura Municipal. O Bourbon adquiriu a área e está repassando para o município. O principal objetivo da área é garantir, no entorno do Rio Passo Fundo, a manutenção do manancial de águas e a preservação ambiental do Rio Passo Fundo. Então, cumprimento de um acordo feito pela promotoria ambiental com a Prefeitura de Passo Fundo e com a companhia Bourbon. Está em votação, senhores vereadores. Pois não, vereador Luiz Miguel. Senhor presidente, esta compensação, presidente, ela já deveria ter sido feita há muitos anos, desde que nós desapropriamos a toque de caixa nesta casa, essa área para a construção do Bourbon, não recordo o ano, e foi, não recordo o ano, V. Exª era repórter na época. E nós aprovamos nesta casa a toque de caixa, devido ao empreendimento, que é bom para o Passo Fundo, é bom para a região, só que esta compensação deixou de ser feita lá naquela época. E agora foi feito esse TAC, por isso que esta Câmara está aprovando, mas quem está atrasado com a obra é eles. Quem lembrado, vereador Luiz Miguel, se não me falo a memória, foi 2000 ou 2005? Está aí, 2000 ou 2005. Está em votação, senhores vereadores. Projeto de Lei 0122 de 2017. Queremos saudar a presença do Daluz, presidente do Simpasso, nesta tarde conosco, nosso amigo Tiago Capuano. Nossa querida líder comunitária da Petrópolis, Gretz, também está conosco aqui na tarde. E aí, 2000 ou 2005. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Provado por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa, 19 votos favoráveis e uma ausência justificada do vereador Luiz Cláudio Rufa. Solicito a leitura do próximo projeto. Em discussão e votação, conforme artigo 69 da Constituição Federal, para aprovação dos projetos de lei complementar é necessária a maioria absoluta dos votos favoráveis. Maioria absoluta, 11 votos. Projeto de lei complementar número 13 de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Altera a denominação do cargo de agente fiscal de trânsito, criado pela lei complementar número 28, de 26 de dezembro de 1994. Aparecer da comissão CCJ, favorável, relator vereador Márcio Patucci. TFPC, favorável, relator vereador Alex Necker. TPDUI, parecer favorável, relator vereador Luiz Miguel Chais. TCCDH, favorável, relator vereador Luiz Fernando Rigon. Operta a discussão, senhores vereadores do projeto. Encerrada a discussão, está em votação. Presidente, rapidamente, essa legislação que está sendo proposta, ela faz uma atualização que segue a linha da legislação federal. Então, é tão e somente uma atualização na nomenclatura do fiscal de trânsito urbano. Presidente, rapidamente, essa legislação que está sendo proposta, ela faz uma atualização que está sendo proposta. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com uma justificativa de ausência justificada do vereador Rufa, por saúde. Solicito ao vereador Ronaldo Rosa que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei nº 105 de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Altera o artigo 4º da Lei Municipal 4.795, de 15 de julho de 2001, que dispõe sobre a Política Municipal de Habitação de Interesse Social, constitui o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social no município de Passo Fundo e da outras providências. Está aberta a discussão, senhores vereadores. Acordo, não há discussão, está aí em votação. Presidente, essa legislação, ela também segue, e é importante que se diga, com a Constituição de 1988, ela criou, foi responsável por criar estruturas de maior participação da população. Os conselhos, eles são essas estruturas, para acompanhamento das políticas públicas, nos mais variados setores, na saúde, na educação, na habitação. Essa atualização, ela está sendo feita, porque a legislação federal também mudou, vereador Meirelles. E, para que o município possa continuar buscando financiamentos e recursos federais na área, é necessário a atualização da legislação, coisa que nós, a maioria dos vereadores, eu acredito que da sua totalidade, votará a favor dessa mudança. Obrigado. Obrigado, vereador Alex. Aprovado o projeto de lei, 19 votos favoráveis e 1 voto ausente por justificativa. Saúde, solicito a leitura do próximo projeto. Moção de apoio. Moção número 15 de 2017, de autoria do vereador Luiz Miguel Chais e outros. Moção de repúdio ao parecer número 16.949 de 2017, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Parecer. Comissão CCJ, favorável. Relator, vereador Matheus Vesp. Parecer da comissão CFPC, favorável. Relator, vereador Ronaldo Rosa. Parecer da comissão CPD UI. Parecer favorável. Relator, vereador Pedro Danelli. Parecer da comissão CCCDH. Favorável. Relator, vereador João Eloí da Costa. Está aberta a discussão, senhores vereadores. Encerrada a discussão, está em votação. Listamos ao vereador Luiz Miguel que possa fazer a explicação no microfone de a parte dessa moção de apoio que ele traz a pedido do clero municipal. Estão pedindo a explicação, vereador. Sr. Presidente, essa moção, ela foi feita na época em que as policiais civis, foi dado um parecer da Procuradoria-Geral do Estado contra as suas aposentadorias. Por isso que a gente fez essa moção contra aquele parecer. Mas o que eu ia pedir a essa casa, as assessorias, as nossas comissões que muito bem nos representam e trabalham nesta casa. E muitas vezes, presidente, as moções de apoio ou de repúdio, elas têm uma certa urgência para chegar nos órgãos. E vejo, senhores, que isso aí já foi discutido, rediscutido. Já chegaram todas as moções que foram feitas nas câmaras de vereadores, onde existem policiais civis do Estado. Já chegaram na Assembleia Legislativa, já chegaram junto ao Poder Executivo. E a única Câmara que ainda não havia sido aprovada é a Câmara de Passu. Então, que fique aqui, senhor presidente. Não é uma reclamação, mas agilizar quando o tema é importante de uma moção ou de apoio ou de repúdio. Porque quando o vereador propõe uma moção de repúdio ou de apoio, é momentâneo. É um assunto momentâneo. Não adianta o ano que vem ou no final da legislatura você votar, vereador Ronaldo. Então, essa é a nossa reclamação, mas agradeço o apoio dos demais colegas vereadores da casa. Está tendo, caro vereador Luiz Miguel, uma reforma regimental de uma comissão especial que trata o regimento interno da casa. Fica a sugestão, então, que possa agilizar a questão das moções e possa estar dentro da pauta. Desta comissão que vem tratando, e hoje parece que houve uma apresentação parcial dessa nova reforma do regimento. Então, também que possa contemplar esse pedido do vereador Luiz Miguel. Pois não, vereador... Só uma parte. A gente só quer, como presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, esclarecer que na nossa comissão não tem nenhum processo parado. Nada parado. Então, se está pendente e está com algum certo atraso, o vereador tem ficado nas comissões anteriores. Na nossa, na semana passada, inclusive, limpamos toda a pauta que nós tínhamos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Aprovada a moção, 19 votos favoráveis. Pois não, vereador Luiz Miguel. Só para registrar, deixar registrado, que eu protocolei dia 26 de julho, quando o assunto era pertinente e discussão a nível de todo o Estado, e é onde os policiais, policiais femininas, policiais civis, aguardavam. Mas a Câmara do Vereador de Passuna está aprovando, agradeço, e possivelmente será encaminhada aos vários competentes. Com certeza, vereador Luiz Miguel. Parabéns pela iniciativa. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de parabenizar, independente do prazo, do encaminhamento, do transcorrido da moção, aqui, vereador Luiz Miguel, com excelência, está de parabéns, porque trata de um tema bastante pertinente. Em um momento que vivemos o ataque aos direitos trabalhadores, cada vez mais vemos esses ataques se tornarem frequentes. E, infelizmente, os policiais civis também, uma categoria que já sofre muito com o descaso do investimento em segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul, também vem sofrendo isso. Nada mais justo que essa moção e que ela possa surtir efeito que todos nós desejamos. Parabéns, vereador. Encerrada a hora do dia, 17 horas e 31 minutos. Seguimos. Comunicação urgente e importante da bancada do PCdoB, Alex Necker. Presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes ao plenário, Eu não poderia, antes de fazer a comunicação, deixar de agradecer a cedência do espaço pela liderança do PCdoB ao vereador Rude, nosso líder. O dia de hoje, presidente, marca um importante momento histórico na vida do Partido Comunista do Brasil. Depois de muito tempo, muito tempo mesmo, são 75 anos, presidente, o PCdoB, na reunião do seu Diretório Central, realizado nesse final de semana em São Paulo, decidiu, pela apresentação da pré-candidatura à Presidenta da República, da nossa atual deputada estadual, Manuela Dávila. Um momento de extrema ousadia do Partido Comunista do Brasil e que reflete um pouco daquilo que nós, nacionalmente, vemos defendendo. A necessidade de que candidaturas que representam a proximidade ao povo, os compromissos com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, os compromissos com aquilo que conseguimos construir nesse Brasil de avanços ao povo brasileiro, possam estar representadas no processo eleitoral do ano que vem. Vereador Luiz Miguel, deputada Manuela, tem todas as condições e preceitos necessários para debater com qualquer um os problemas do Brasil. E o PCdoB tem o conjunto de construção necessário de debate nacional para estabelecer com a população brasileira e também com as demais forças políticas do nosso país aquilo que nós achamos que é necessário para o país. O novo projeto nacional de desenvolvimento, que leva em consideração os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, os direitos das mulheres, os direitos da juventude, que planeje e apoie o desenvolvimento da indústria nacional, que barre a privatização do patrimônio brasileiro e que possa fazer esse país voltar a crescer. É isso que o PCdoB, através da candidatura à presidenta da deputada estadual, Manuela Dávila, está se propondo a debater com o país e, como eu já disse, com as demais forças políticas. Mas não só com as forças políticas, porque o debate tem que ser com a sociedade, vereador Patrick. As agremiações políticas são importantes e nós reconhecemos, vereador Valdo, vereador Jaguinho, mas o debate que hoje precisa ser feito é um debate de que país queremos, de que compromisso devemos ter com a população, vereador Eloy, e para onde queremos chegar. O Brasil enfrenta um período muito ruim nacionalmente, política e economicamente, eticamente também. E o PCdoB está colocando à disposição da população e das forças que têm compromisso com o desenvolvimento nacional um dos seus melhores nomes. Deputada Manuela, como eu já disse, tem estopo, tem formação, tem compromisso e tem conhecimento nas mais variadas áreas e, sem dúvida nenhuma, é um nome que está à disposição da população para esse debate. Sim, como fizemos nacionalmente, também, vereador Patrick, estamos apresentando o nome para a disputa do governo do Estado, na nossa ex-candidata ao Senado, Abigail Pereira, que vai cumprir um grande papel, que é fazer o debate no Estado do Rio Grande do Sul, de como mudar esse contexto que estamos vivendo. O PCdoB está de parabéns, porque, num momento extremamente delicado da política nacional, das instituições, se apresenta para o debate, para a construção, para colocar a população, seus melhores quadros e disputar essa concepção de ideias, esse debate político, o que a sociedade quer debater para 2018. Eu gostaria, presidente, para seguir aqui na tribuna, pedir os cinco minutos da liderança do governo e tratar de temas que dizem respeito à nossa cidade. Parabenizar o governo municipal, o vereador Patrick e o vereador Ronaldo Rosa. Infelizmente, nenhum de nós três pôde estar presente no anúncio hoje à tarde, mas estávamos, e o parlamento aqui representado pelo conjunto de colegas, em especial pelo vereador Leandro Russo, que representou esse parlamento no anúncio importante. o anúncio da reforma e ampliação do Hospital Municipal. Muitos de nós, na legislatura passada, vereador Patrick, vereador Tiaquinho, e também os colegas vereadores que fazem parte dessa legislatura, trabalhamos no tema ligado à saúde. E o hospital municipal é algo que é extremamente importante para o atendimento de saúde na cidade de Passo Fundo. E que, infelizmente, vereador Tiaquinho, vinha há muito tempo precisando de um olhar mais apurado, de um investimento maior, e esse investimento agora se tornou possível. O prefeito, na tarde de hoje, anunciou a licitação da primeira etapa das obras, vereador Elohim, num montante estimado no valor de 8 milhões, 5 milhões esses captados através de emendas parlamentares, e isso é bom que se diga aqui, vereador Beto Tozon. Emendas parlamentares construídas com o trabalho da administração do Executivo Municipal, mas também com o trabalho de muitos colegas aqui deste Parlamento, que não mediram esforços em idas e vindas, idas e vindas à Brasília, no diálogo com os parlamentares, construindo e aproximando os mandatos dos deputados federais dessa demanda. Então, o hospital municipal está recebendo 5 milhões de emendas parlamentares, 3 milhões de recursos próprios do município de Passo Fundo, para que possa receber a primeira etapa, vereador Mateus Vesp, de investimento numa estrutura de atendimento de saúde, que é, sem dúvida nenhuma, uma das principais da cidade de Passo Fundo. E que todos nós aqui sabemos, vereador Elohim, que é procurado, na grande maioria das vezes, pela população que mais precisa de atendimento. Então, está de parabéns o prefeito municipal, este Parlamento, a Secretaria de Planejamento, que comandou o projeto que possibilita ser licitada a obra nesse momento, o setor de captação de recursos da Prefeitura Municipal, mas também é preciso que se diga os diretores do Hospital Municipal, que foram diretores no período passado, o Boulner e também o nosso querido diretor, agora, Roger, que souberam construir os encaminhamentos necessários na gestão para que esse momento fosse possível. E, por que não dizer, é preciso dizer isso, o secretário Luiz Arthur, da Secretaria Municipal de Saúde, que auxiliou em muito nesse projeto, e também parabenizar a secretária Carla, que chega num bom momento. É sempre bom quem está chegando à frente de uma estrutura como é a Secretaria de Saúde. Vereador Tchekinho, ter bons anúncios para fazer. Parabéns a todos aqueles que se somaram para que este momento fosse possível. A cidade de Passo Fundo, em que pese a situação econômica e financeira do Estado e do país, vem conseguindo, com o esforço de todos, dar boas notícias à população. Parabéns. Obrigado, presidente. Comunicação urgente, importante líder da bancada do PSB, vereador Renato Tchekir. Boa tarde, presidente Patrick, boa tarde, colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui pelo grande expediente Fernando Rigon, homenageou aqui o CTG União Campeira, um CTG que realmente tem uma história maravilhosa de 50 anos, com uma patronagem exemplar durante todos os seus 50 anos. Então, mais uma vez, aqui, parabenizo ao nosso querido CTG do bairro Santa Maria, CTG União Campeira. Mas quero também parabenizar aqui o vereador Tozon, que sagrou-se campeão esse final de semana no Grêmio Petrópolis, né, Tozon? Me contou um monte de coisa ali, não sei se é verdade, mas vai fazer o quê? Jogador e pescador, tem que acreditar. Falou que entrou, estava 1 a 0 e virou o jogo. Fez um golaço ainda, então, né, é eu na bocha e você no futebol. Parabéns, Tozon. Mas quero falar de uma reunião que nós tivemos com os agricultores, quinta-feira, né, Ronaldinho? Quarta-feira, Ronaldinho, tivemos uma reunião com nossos agricultores lá em San Roque, estão apavorados. Vereador Rosso, os nossos agricultores estão apavorados com a insegurança no interior. Estava eu, o vereador Ronaldinho, tinha a assessoria dos colegas vereadores lá representando, estava o nosso o major Carvalho, o comandante regional, o nosso comandante regional, o major Carvalho, tudo para tentar deixar um pouco melhor a situação do homem do campo. Então, foi debatido lá, realmente, os nossos agricultores, Ronaldinho, estão acreditando, pelo menos, no nosso GPS, a indicação que nós temos aqui, na casa, para oferecer um pouco de segurança para o homem do campo. Mas o que mais me chamou a atenção naquela nossa reunião, que o nosso juiz aqui, não me lembro o nome do nosso juiz, Franklin, largou um ofício que, criticando, de uma forma ou de outra, o nosso brigadiano, naquela morte que teve com aquele agricultor, há 15 dias atrás, ali em São Roque, que, no andamento para capturar os bandidos, os bandidos foram agredidos pelos brigadianos. Eu não vou criticar aqui o juiz, porque essa lei suja, ampara para que isso seja dito. Então, o juiz acata uma lei, vejam só, como é que os brigadianos vão sair as catas dos bandidos, três bandidos que mataram aquele agricultor com a maior covardia. O agricultor estava dentro da sua casa, se fechando e eles arrombaram a porta e acabaram matando aquele agricultor. Como é que os brigadianos vão fazer o seu trabalho? Como é que é? Como é que tem que ser? Calma, querido. Calma, que eu quero te prender. Cara, que inversão de valores nós estamos vivendo, gente. Anjo! Anjo, para, anjo. Tu acabou de matar o cara ali, anjo. Eu quero te pegar calmamente. É assim que os policiais têm que agir. Gente, o que nós estamos vivenciando nos tempos de hoje? Direitos humanos para bandido em três covardes assassinaram aquele agricultor covardemente. O agricultor não queria nada, só queria ficar fechado dentro da sua casa. Aí tem que se deparar com uma notícia dessa, que os policiais agrediram aqueles bandidos. mas e daí? Mas e daí se agrediram? Ah, o advogado entrou com essa ação, mas pelo amor de Deus, gente, tem que estar aguentando esse tipo de coisa. Direitos humanos. E aquela ministra, vereador Patrick, dizendo que trinta e um mil reais, a ministra dos direitos humanos, ela está fazendo um trabalho escravo. mas olha em que situação nós temos. gente, tem que vir em 2018, quanto antes, e entrar um cara lá dentro para terminar com essa folia. Direitos humanos nem tem que ter. Então, nós temos uma inversão de valores. Estão dizendo aí que o Lula vai ganhar as eleições. Tem muita gente boa que vai concorrer com o Lula, mas não precisava ter gente para concorrer com o Lula. O Lula perde para qualquer um, vereador Eluí. Ô Lula, ele perde para esse rato aqui, Se concorrer com o Lula, ele perde para esse rato aqui. Esse rato, então você feche, Lula. Vai responder esses teus 300, 400 anos de cadeia, porque... nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presença de sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se em novembro, dia 8 de novembro, às 15 horas, senhores vereadores. o Lula. O Lula,